Olá pessoal, aqui é a Vitória e a gente vai falar um pouquinho sobre o Google Captcha, tá? Tem muita galera falando sobre ele aí na internet, se você ainda não ouviu falar também, tá mais que na hora de saber o que que é, então fica comigo que eu vou explicar tudo pra vocês. Só que eu também tenho alguns alertas pra compartilhar que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando, tá? Só que eu já mediantei, deixei o link pra cadastro do Google Captcha na descrição do meu vídeo, então se você assistir o vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar, utilizar ele, o link vai estar logo abaixo. Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo. Bom pessoal, provavelmente você já ouviu falar em Google Captcha, com certeza você já utilizou alguma vez na sua vida aí na internet, talvez não tá lembrado, né? Bom, Google Captcha, os Captchas do Google na verdade são aqueles... Sabe quando você vai fazer login em algum site, entrar em algum site, fazer alguma coisa, que antes você tem que confirmar que você é um humano? Então aparecem várias imagenzinhas pra você selecionar as que aparecem em carros. E você seleciona. Isso são Captchas, tá? E esses Captchas são criados novos Captchas todos os dias. E eles precisam ser avaliados e analisados e criados novos também, tá? E por isso que existe o Google Captcha, porque ele paga uma renda extra aí pras pessoas pra que façam essas análises todos os dias. Gente, são muitos Captchas, tá? E precisam ser analisados. Então apesar de ser um trabalho fácil, é um trabalho que demanda tempo, então é mais fácil pra eles pagar uma renda extra pras pessoas. Então depois de cadastrado você tem que entrar e tá avaliando e analisando esses Captchas. Gente, é muito simples, sério. E cada vez que você faz isso, você vai sendo bonificado na mesma hora, tá? Através do Google Captcha você consegue faturar aí até um salário mínimo por mês, gente. Então olha só, um salário mínimo pra você trabalhar de casa, tá? Fazer uma tarefinha simples ali, que às vezes a gente passa horas no Instagram, você pode... Ou em redes sociais, você pode estar utilizando o Google Captcha e ganhando pra isso, tá bom? Sem ter que cumprir horário, sem nada, gente. Ele funciona 24 horas por dia, então você pode utilizar qualquer tempo livre pra estar usando ele. Só que assim, já vi gente faturar menos que isso, tá? Porque isso vai depender de quanto tempo você utiliza o aplicativo, quantos Captchas você avalia. Quanto mais você utilizar, mais você vai ganhar, tá? Meus alertas são os seguintes. Primeiro que você não vai ficar rico com o Google Captcha. Se você tá entrando, achando que vai ficar rico milionário, não vai, gente. Máximo que você vai fazer ali é os R$1.300, R$1.400 por mês, nada além disso. Mas vale a pena porque basta ter um celular com internet e você já consegue utilizar ele, né? E o meu segundo alerta mais importante de todos é aonde você vai se cadastrar. Porque tem vários sites falsos querendo enganar as pessoas aí e que você vai perder o seu dinheiro, tá? Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link na minha descrição. Esse é o único lugar que você consegue se cadastrar no Google Captcha original, que realmente vai te bonificar, pagar renda extra, que você pode ter que se cadastrar com segurança, vai vir com a garantia tudo certinho, mas lugar nenhum, tá? Então se eu fosse vocês, eu já entrava, já me cadastrava. Você não tem nada a perder, gente. Vale a pena. Se você quer faturar uma renda extra de uma forma simples, tá aqui o site que pode te ajudar. Até mais! Tchau! 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 Tchau!